Olá, no Palavra Aberta de hoje, vamos conversar a respeito de perspectivas para trabalho na nova legislatura. O convidado é o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Deputado, em seu primeiro dia de trabalho aqui na Câmara, o senhor apresentou 24 propostas relativas à causa animal. Pode comentar um pouquinho a respeito delas? Foram causas que a gente percebeu a necessidade ao longo do tempo que estivemos junto à Delegacia do Meio Ambiente no estado do Paraná, de que a gente estava em campo, a serviço, no dia a dia, a gente percebia que não existia mais legislação suficiente para englobar aquele caso específico. Então, a gente foi juntando, juntando e nas primeiras horas a gente protocolou junto com o Bruno Lima, que é deputado federal, mas se licenciou para o estado de São Paulo. Então, a gente conseguiu, a gente acredita que conseguiu nesses 24 projetos de leis aí, encampar a maior quantidade de ato normativo possível para melhorar a proteção animal, não só do Paraná, mas do país inteiro. O senhor é policial civil e vem de uma família de tradição também nessa área, e já atua em diversas áreas de segurança pública, e desde 2019 tem uma atuação marcante na parte de proteção ao meio ambiente. A defesa de animais é uma paixão ou o trabalho é que despertou esse sentimento? É uma paixão, a gente sempre teve cachorro, a gente sempre foi cachorreiro. Então, eu cresci no meio de animais ali, então eu sou no interior de São Paulo, meu avô tinha uma chacra, então ficava junto com os primos, brincando e com o animal. Só que aí na polícia, em 2019, na mudança de gestão de governador, secretário de segurança pública, chefe da polícia civil, eu acabei parando na delegacia do meio ambiente, foi onde despertou mesmo a paixão pela proteção animal, pela causa animal. Então, de 2019, a gente começou a fazer um trabalho ali, um trabalho formiguinha, ação por ação ali, e de repente acabou criando uma proporção bem grande que nos colocou aqui na Câmara dos Deputados. Durante a pandemia, houve um crescimento exponencial na procura pela adoção de cães e gatos, fazendo com que surgissem várias famílias multiespécies. E elas se tornaram uma parte muito importante da sociedade brasileira. A sua atuação parlamentar vai ser bastante focada na representação dos interesses e necessidades dessas famílias? Sim. Com o passar dos anos, a gente percebe cada vez mais que as pessoas deixam de ter filhos humanos para ter filhos não humanos. Então, a gente percebe essa necessidade, tanto é que um dos projetos de lei é regulamentando a família multiespécie. Então, a gente vê diversas decisões judiciais reconhecendo a questão da guarda compartilhada, desses animais, numa eventual separação. Só que nada está documentado numa lei específica. Então, tem que fazer um contorcionismo jurídico para o Poder Judiciário conseguir aplicar essa legislação para os humanos, aos animais. Então, um dos projetos de lei que eu acredito que seja um dos mais interessantes, a gente fala do reconhecimento no papel ali dessa família multiespécie, que é a convivência harmônica entre o animal humano e não humano. É muito importante ter documentado por quê? Porque o juiz, ele se sente muito mais seguro, o Poder Judiciário se sente muito mais seguro em basar uma decisão com base num preceito legal e não ter que fazer um contorcionismo jurídico equiparando ali, muitas vezes, o humano com o não humano ali. Então, o foco principal é a causa animal. Eu estive há mais de 15 anos como delegado de Polícia Civil, tanto em Minas Gerais quanto no Paraná. Então, a gente deixa a segurança pública um pouquinho mais abaixo ali, né? Mas o foco principal mesmo é a causa animal, é a proteção animal. E além da causa animal, quais outros temas pretende debater aqui na Câmara? Então, essa questão da segurança pública, pelo fato de eu estar há mais de 15 anos como delegado de Polícia, também é um tema que a gente tem um pouco de conhecimento, principalmente o conhecimento legal e na prática, né? Do que funciona, do que não funciona. Então, eu vou fugir um pouco daqueles discursos extremistas na segurança pública e o que for propor, efetivamente propor algo que dê resultado, que não é só para estar na legislação ali, mas uma dentre milhares que a gente tem na segurança pública. Então, serão questões pontuais, principalmente com relação à impunidade, né? Porque o que a gente percebe? A pessoa é presa hoje, audiência de custódia, no dia seguinte, acredito que 70%, 80% ganha alvará de soltura, né? Então, assim, isso acaba sendo extremamente frustrante para o policial. Eu já passei por isso centenas de vezes, uma investigação extremamente complexa ali, meses e meses investigando, uma quadrilha, uma associação criminosa, de repente, prende a pessoa, dorme uma noite na cadeia, no dia seguinte, na audiência de custódia, acaba sendo solta. Então, assim, isso é frustrante para o policial, para a vítima, para a sociedade em geral. Então, acredito que a gente tem que endurecer alguns mecanismos legais aí e junto com a causa animal a gente vai caminhar nesse sentido. Deputado, muito obrigada pela participação. E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta. E a você de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo Palavra Aberta.